Famílias assentadas da reforma agrária ou beneficiárias do crédito fundiário têm até o dia 30 de junho para solicitar a liquidação das dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Os beneficiários que liquidarem as dívidas até o prazo final terão desconto de até 80%. Os assentados devem procurar uma agência do Banco do Brasil, Banco da Amazônia ou do Banco do Nordeste. Saiba mais em mda.gov.br